Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A Organização Mundial de Comércio é a delegação da Secretaria do Rio de Janeiro e a visita Mãe Dili. A gente tem encontros com a líder da cidade e a entidade que se relaciona com o processo de adesão. A gente tem encontros com a líder da cidade e a gente tem encontros com a líder da cidade e a gente tem encontros com a líder da cidade e a gente tem encontros com o processo de adesão. Em termos de vantagens, será que você tem encontros? Com certeza vantagens. A gente tem encontros com a líder da cidade e a gente tem encontros com a líder da cidade. A gente tem encontros com a líder da cidade e a gente tem encontros com a líder da cidade e a gente tem encontros com a líder da cidade. Então, a gente tem encontros com a líder da sociedade e a gente tem encontros com a líder da cidade e a gente tem encontros com a líder da cidade. injusto, pois está na parceira parceira pelo menos a organização sai membro e resolve problemas, disputa você quer que o problema é uma disputa não tem que recorrer a organização, a organização é um mecanismo é um princípio, a ato, resolve a liquidez mas não é necessário necessário também, a atividade comercial normalmente sempre há diferenças diferenças de interpretação incumprimentos de contratos mas não tem prejuízos para a parte que se envolve então tem que o mecanismo é resolver o mecanismo é se a gente está integrada a organização pode ser a comércio também e a comércio não é mas não tem que ser a membro então o membro tem que cumprir regra então a ato, cumprir efetivo, quando temos sai membro então força tu obriga a ato, cumprir a organização mundial de comércio beneficiaria de organização não ser, nem mesmo que associa agora agora a ato, cumprir a ato, cumprir a ato, cumprir a política da ato, asia asia é uma pilar tol entre pilar tol e da pilar economia então então a ato, cumprir a ato, cumprir a organização mundial de comércio não é trata exclusivamente a ato, cumprir a economia então regras comércio é preciso a ato completar requisitos na ato, cumprir a 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 organização mundial de comércio então ajuda a ato para cumprir a ato, cumprir a ato, cumprir a ato ato assegurar o momento em termos regulamentos se o MCN sai da que tem que cumprir a contexto político é a assuntos que tem que cumprir mas tem a linha e tem regulamentos interna ser o regime comércio global o regras comércio global e a ajuda deve-se a reforma agora o governo reforma a ajuda ajuda a ambientes negócios favoráveis a barreira impede a atividade negócio e a bela buca a to radia a radia sernei e a governo atamaneja reforma sempre o governo lança reforma legislativa reforma das finanças públicas a to ajuda acelera a reforma sernei e te cumpri e te adesão e te cumpri requedito sernei e te serviço simultaneamente e te bela reta um resultado a reforma sernei ok tamo que está um tempo senhor ministro usi decisão sernei o governo opta e está recorre problema conjuntural se não acontece problema social socioeconômico sociopolítica bela lorongida bela decisão nesta armadilha da Timor-Leste liliu regras sernei que Timor-Leste tem cumpri e te serviço ato radia radia e te nea e te nea negócio reforma e te nea administração pública ato ralo serviço diagra serviço base resultados tamo mundo agora mundo cada vez mais serviço usa usa eletrônico tecnologia informática de ralo serviço padronização harmonização alinhamento regras nacional alinha ou regras comércio externa sernei importante ajuda atividade por exemplo seita investimento direta externa mai tenei rei então segurança investimento precisa de segurança segurança jurídica se não se sente que tem investimento inseguro então se aderba regras não é claro investimento não é sério investimento não é não é cumprir regras regras não é tu ir na lei de tutan bem é zero